A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado está fazendo uma série de audiências sobre o entorno do Distrito Federal, formado por 16 municípios goianos e 3 cidades mineiras. Hoje o tema foi saúde pública. Os participantes reconheceram que falta integrar as ações para melhorar o atendimento. A região conhecida como o entorno tem mais de um milhão de habitantes. Ao contrário dos moradores de Brasília, eles convivem com uma infraestrutura precária. Apenas 17% têm acesso a esgoto, por exemplo. Faltam hospitais para atender a população, que acaba se dirigindo ao Distrito Federal. Atualmente, 13% das internações e 10% dos atendimentos de urgência são de pacientes que chegam das cidades do entorno. Na audiência pública, o secretário de Saúde do DF disse que a procura tem sido cada vez maior. Ele avalia que é preciso melhorar a estrutura de atenção básica de saúde para que Brasília se concentre em atendimentos mais complexos. Nós temos que investir pesado no entorno no fortalecimento da atenção primária, aumentando a sua cobertura da atenção da estratégia de saúde da família. Segundo, é criar uma rede de urgência e emergência com a instalação das UPAs. E terceiro, é qualificar e ampliar uma rede materno-infantil. De acordo com o superintendente executivo da Secretaria de Saúde de Goiás, é necessário 1 bilhão e 200 milhões de reais para criar estrutura adequada. O entorno só existe por causa do governo federal. Só existe por causa de Brasília. É lógico que Goiás tem que dar sua parte, sua contrapartida, o Distrito Federal também. Mas o grande financiador tem que ser o governo federal. Devemos constituir uma agência de desenvolvimento do entorno, que seria um braço executivo dos investimentos a serem feitos na região do entorno, compartilhando recursos do Distrito Federal, de Goiás e da União.